Iniciando a comparação, o Moto G85 5G é um smartphone com internet 5G Dual SIM e Wi-Fi rápido, com 16,2 cm de altura, 7,3 de largura e 0,7 de espessura, num peso de 173 gramas. Por sua vez, o iPhone 11 é um aparelho com internet 4G Dual SIM e Wi-Fi rápido, com 15,1 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura, num peso de 194 gramas. Na parte da frente, o G85 5G tem display infinito de 6,7 polegadas Full HD Plus, o sensor de digitais na tela e câmera frontal de 32 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 11, temos display infinito de 6,1 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 12 megapixels. Agora, na parte traseira do G85 5G, vem somente a câmera principal dupla de 50 e de 8 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 11 traz somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o G85 5G foi lançado com o sistema Android 14 e processador Octa-Core, junto com 8 GB de memória RAM. Já o iPhone 11 veio com o iOS 13 e processador Exa-Core, ligado com 4 GB de RAM. Quanto às saídas de áudio, o G85 5G chega com alto-falantes estéreo e entrada USB-C para fones de ouvido. Já o iPhone 11 também possui alto-falantes estéreo, mas com entrada Lightning para fones de ouvido. Além da bateria 5000, o G85 5G tem armazenamento de 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Expansível até mais 1 TB. Do outro lado, o iPhone 11 conta com bateria 3.110 e com armazenamento de 64 ou 128 ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do G85 5G são o desbloqueio por reconhecimento facial e as câmeras com estabilização óptica e modo noturno. E os destaques finais do iPhone 11 são o desempenho rápido e eficiente com melhor harmonia entre software e hardware, as câmeras com estabilização óptica e desbloqueio por reconhecimento facial e a proteção contra água e poeira. Atualmente, o G85 5G pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o iPhone 11 pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Legal, né? Confira mais vídeos sobre os dois celulares. Os links na descrição. E se inscreva também no canal. E se inscreva também no canal.